Música Quando escuto um som de gaita e eu fico me reborgando Com outro pedido cancha com um rio cheio bufando Campeio rumo da porta, entro na sala gritando Um já cochicha pro outro, olha ele tá chegando Eu entro num bochincho, danço o chote, bota e tango Meu defeito é o de vocês Sou bem louco por pandango Tô de bauro machinota que há muito ver jobongando Tô levada a noite inteira, jobonga depirando Como quem diz esse taura, um dia morre bailando Eu só paro de dançar quando o dia vem clareando Quando eu entro num bochincho, danço o chote, bota e tango Meu defeito é o de vocês Sou bem louco por pandango Assim espalho a alegria por todo lugar que eu amo A vinda da morte é certa e a pena que eu não sei quando Banzado e cero no pandango Desses que eu vivo dançando O que eu não quero na porta é deixar a vida chorando Eu entro num bochincho, danço o chote, bota e tango Meu defeito é o de vocês Sou bem louco por pandango